Gente, movimentação aqui na BR-116, sentido Língua e do Norte. Do outro lado fica ali, ó, a ida pra Fortaleza. Esse sentido é pra onde nós vamos. Daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos na cidade de Iracema pra mais um evento de cobertura da vaquejada do cantor Júnior Viana. Já estou aqui no Triângulo, aguardando aqui uma carona, que dessa vez eu estou indo, é de carona, né? A coisa está difícil, então nós estamos indo hoje, dessa vez, é de carona até o Parque Viana pra fazer essa cobertura. Se Deus quiser, aguardo que eu consiga essa carona. Estou aqui esperando a mais de uma hora, mas esperamos que passe aqui a Topi com alguém que nos leve até a cidade do vaqueiro Viana. Pode fazer essa cobertura bacana. Itamar, filmagem aqui já no Triângulo da Cidade, com destino Iracema, no Ceará, no Parque Viana. Eita, que coisa boa! É de hoje até segunda-feira eu estarei lá registrando tudo. Só falta a gente conseguir a carona. Vamos aguardar pra ver quem vai nos levar até a cidade do vaqueiro Viana. Tchau, meu povo! Segue e tomou a filmagem. Tchau, meu povo!